Eu tô no solo level, já viu o Seaside Hunter já? E a gente tem o Last Drunk Film, esse é o meu sistema, o Last Drunk Film. Como você faz para administrar seu tempo? Eu queria mais tempo gente, eu queria o livro, eu quero voltar a escrever o livro. Pelo amor de Deus, eu tô doido pra tentar escrever aquele livro. Coisa demais. Eu não quero atrapalhar o seu ritmo, mas eu quero falar com você. Eu não satisfeito em entrar na bolsa de valores, eu ainda me depois, não, vamos para a criptomoeda agora. É o ponto. Eu tô lendo um bando de coisas e informações sobre criptomoedas, catando novas criptomoedas, interessantes, lendo informações, me atualizando sobre as que eu já tenho. Nossa, é coisa demais. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Eu invejo o pessoal a fazer uma coisa assim. Não há um procedimento fácil. Só que, ah, eu visto a criptomoeda e só fico nisso. Nossa, deve ser mais de boa. Eu faço muita coisa mesmo. E até agora eu tenho cabo de um editor. Meu Deus, eu tenho que resolver isso esse ano. Não é possível. Eu vou ficar mais um ano sem resolver esse negócio de editor. Isso vai me aliviar tanto tempo de um editor. Eu vou ficar mais gastando tempo para editar vídeo. Nossa, gravar vídeo é de boa. Editar. Ok, pera. É... Pera, eu voltei para cima. Tem algum jeito de fazer a panini e não aumentar o preço do mangá? É uma boa pergunta. Porque olha só, se a gente boicota os mangás, aí eles vão vender mais caro ainda para o pessoal que paga muito. Que tipo, vai pagar qualquer valor para comprar. Então vai elitizar mais ainda os mangás. Então se a gente boicotar e não comprar, vai vender menos e eles vão fazer tiragem menor e vai aumentar mais o preço ainda, provavelmente. E... Se a gente só reclamar, eles vão dizer que, ah, não tem jeito porque o dólar está aumentando. Então... Tanto quanto complicado. Opa, Ítalo Gomes, vem vindo aí. Ok. Já leu o guarda? É, são os dois mangás que sentem. Não esquenta. Não. Botar aquele merito. Guarda. Aqui em cima. Ahn... Eu não faço mais... Não tenho as pontes que eu não faço para diminuir o meu tempo. Basicamente eu não tenho tempo. Não vejo uma lucra e Hulk há anos. É. Mano. Vai dar uma grana... O que você está achando do Glove World virando uma J6 Staff? Gente, os animes do Glove World estão muito bem animados ainda. Então não virou J6 Staff. Aí virou J6 Staff quando tentaram fazer muito aí. E não conseguir fracassar miseravelmente e sair um bando de coisa mal feita pra caramba. Ele está tendo a fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quando ele está tendo a fazer muita coisa ao mesmo tempo e continua entregando animes muito bem feitos... Tudo bem. Marco, o que você acha do Omega Bears? Ah, é um mundo muito misterioso sobre o qual eu fico tanto quanto... Perflexo. Bastante perflexo. Mas tudo bem. Cada um faz o que quiser. É ficção. A pessoa pode inventar o que quiser. Fique à vontade. Mas não é muito minha praia não. Eu não sei que alguma coisa que eu tinha que fazer mesmo. Aí, você está bem? É, eu estou bem. Te encontro nos engates. Ah, interessa... Beleza, Clim... Tá vendo essa barca agora mesmo? Tá vendo esse barca? Você não é um lixo autorizado? Lixo, mas não deixa autorizado. Aquele que é inimigo do Issei, é melhor que o Issei. O Issei é Ed, enfim. Ai, por favor, a verdade é o garoto assiste. O pessoal assiste DxD, sendo bem honesto, ser honesto. O pessoal assiste DxD pelos heróis, não pelo protagonista. Calma aí! Só tô passando! Sabe como melhorar DxD? É muito fácil. Bota o protagonista de Shimae Maoni DxD. Acabou, por favor. Não teria enrolação do romance, o negócio já teria avançado há muito tempo. Estou quase sentindo o gosto dos créditos. Essa noite vai ser daquelas. Vamos terminar logo com isso. Leu o mangá que te indiquei. Bom te ver. Não, eu dei uma olhada na capa assim. Vê que não morre por aí. A ideia é essa. Só pra avisar, não é só vi Powering Arcane, são protagonistas. Esses dois também são, mas tem romance na obra. Vamos continuar assistindo agora. Tô no episódio... Só vi o episódio. Se eu fosse dublar o personagem, qual eu gostaria? Parece ratos de sucar. Sinistro. Só tô passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. Eu só quero causar um tiquinho de polêmica. Ah... Ah... Nem viu. É... Nem viu. É... Tá mais de um episódio. Não é possível. É verdade que a pessoa tá revivendo polêmica. É... Relaxa aí. Já tá chegando. Na época, quando surgiu essa polêmica, a pessoa tinha um episódio. Aí, tipo... Já era idiota na época, mas... Ah... Só com esse episódio aí o pessoal tá vivendo conclusões e não vou viver realmente com essa obra. Né? Porque tipo, quem disse? Como alguém afirma que uma obra que tem um bando de mulher legal e tem uma que não presta, uma obra é de um autor que odeia mulher. Pô, ele faz um trabalho péssimo em odiar mulher porque... Como você chegou aqui? Porque ele faz uma obra onde só tem mulher legal e tem uma que não presta. Uma só. Se fosse assim, ele faria todas as mulheres que não prestam na obra, né? Mas é de maluco, ideia besta. É, tipo, é tão idiota, né? Com a polêmica inteira que é, tipo, até difícil falar dela porque é um negócio extremamente idiota. A coisa toda. Tipo, não faz sentido nenhum. Eu fiquei meio de cara. Tipo, eu tava viajando de voaça e tal. Aí, do nada, eu tava lá no... Pegou a noite, óbvio, o Discord lá no meu notebook. Aí tá os membros lá postando um bando de meme comigo e tal. E o diabo tá acontecendo. Aí eu, poxa, a Lacrosfera tá lá... Tipo, Lacrolândia. O pessoal tá piquendo agora é Lacrosfera. Mas... A Lacrolândia tá lá me cancelando de novo pra variar? Por que eu não baixo a bunda pra eles? Ah, não. Não era isso não. Aí é bom pra variar. Aí o pessoal tava nervoso com outro cara lá. Porque... Ele... Já tava falando da Asneira e o tio do Rio. Se não gostou, tudo bem. Tipo, eu acho que todo mundo tem direito a não gostar de vários animos. Seja popular ou não. Eu acho que é o direito de cada um. Mas... Tipo, má... Que coisa ridícula. Tem um negócio que... É difícil de... Usa o acionador manual aí embaixo. Entender. Será que é um jogo mesmo aí? Ou alguém deu um texto pra ele? Ele só fala. Não é possível. Ahn... Bom... Um texto pra lá. Se bem que... Na verdade, tem um monte de gente... Inventa e nada. Só dá pra vídeos disso e tal. Gente! Eu fiz um vídeo disso há dois anos atrás. Basicamente. Pera aí. O engate está preso. O pessoal tá me vindo pra fazer vídeo disso. Só que eu acho que a gente foi um passo de tempo. Você tá bem? Que há dois anos atrás... O pessoal levantou exatamente a mesma polêmica. Olha só. Pronto. Pera aí. Eu cuido desse. Acabou. Sobe logo aqui. Aqui. Pera aqui. Dá uma olhada nisso. Tem esse vídeo aqui de... É um caça de detalhe? Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo... Essa vida tá aqui faz uns quatro anos, né? Não sei nada. Sim. Mas é um vídeo aí... Daí pro Tito River tá começando, Tito River. Aí inventaram essa polêmica e tal. Ah, a autora de mulher e tudo mais. Aí eu... Tipo... Como assim? Tipo... A mãe da garota, que é a filha da mãe da história... É... É gente boa pra caramba. É super honrada e tal correta. A irmã da filha da mãe da história é também super boa. E vira, inclusive... É um casalhado do protagonista. Então... Como diabos? Tipo... É uma obra que eu dei mulher. O protagonista fica com trauma de mulher. Mas aí... A garota... Uma mulher... Pura o trauma de mulher dele. É... A linda principal da história. Então... Todo o arco inicial é focado em curar isso e tal. Ele vê que tem bom mulher. Tipo... Tem uma mulher ruim que sacaneou ele, mas tem outros bons do mundo e tal. Então... O tipo de autor que eu dei a mulher faz uma obra dessa aqui. Tipo... Na verdade provou que não. Tem uma mulher legal no mundo. Uma só que não prestava. Algum dia... Você tem que seguir com a sua vida. Tem um nosso destino. Porque... É... O pessoal fica pegando o pé. Ah, não pode mostrar. Ah, não. Não pode mostrar esse negócio. Porque a mulher faz falsa atuação e tal. Tem no mundo real, pô! Basicamente querem criar uma ditadura. Onde é proibido mostrar coisas que tem no mundo real. É isso? É... Eu entendo as pessoas. Calma! Cuidado! Calma! Mas existe... São um mundo real. Mas eles também mostram. E casos de violência com a mulher são um cara. E a gente fica curiosa contra isso e tal. E arrepentar os caras que fazem isso. Não fazem com a mulher, seja mesmo na principal ou não. teve, inclusive, agora... No anime do assassino... Isso, a pessoa ficou curiosa. Que devem arregar, afastar o cara. E a gente está muito curiosa com ele. Esse é o que acontece com a mulher. Tem vários casos assim, não tem que esconder. Acontece, é um negócio ruim, mas acontece. Calma! Eu não consigo esconder! Eu não consigo esconder! Aguenta aí! Eu vou cair! Não, 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 não! Eu não consigo esconder! Não! Juro que nem falaram nada, mas tem que sentar ao cima dele sem prova nenhuma. E aí depois que me provaram que não fez nada, aí... Opa! Tudo bem, bro? Eu tô bem! Eu tô preso! O piloto já era! Vou tirar a gente daqui! Se segura! Cuidado, cara! Cuidado! E agora estou querendo criar uma ditadura, onde só pode ter os aninhos que eles acham que... Certo, isso é uma puta que voarem só! Olha aí! Pessoal, eu acho que é uma coisa que eles acham que eles acham que eles acham. Não sei por isso. Porque é isso. Os aninhos têm idade específica de acordo com os temas deles! Tudo aqui é o mesmo, nos Estados Unidos é 16 anos mais, no Japão acho que 14. Mas os aninhos têm idade. A gente! A gente tem que ir. Se tem idade específica, se tem idade específica, qual o problema? Alguém reclama que aquelas novelas mexicanas que têm vilãs que ficam fingindo que que são grávidas, que fingem que foram violentados, mas não foram, o Diabo A4, ninguém recolhe de novela mexicana. Não, mas eu vi, eu vi as histórias, ninguém recolhe de novela, porque eu sou novela, mas a animação não pode, porque basicamente eles pensam interiormente que é coisa de criança, então coisa de criança não pode ser esse tipo de coisa. Ah, a gente tem que ter cuidado. Bom, gente, eu já estou me estressando aqui com esse negócio, só de pensar nisso eu fico estressado, por isso que eu não quero falar do assunto. Mas o pessoal está perdendo muito, eu vou acabar fazendo um vídeo do assunto, para atualizar sobre o tema como um todo. Não é um vídeo de resposta, eu odeio vídeo de resposta, tanto que eu nunca fiz, o pessoal fala asneira sobre mim direto aqui. E aí, como é que você está? Tipo, alguns da vontade de fazer vídeo de resposta, de fazer de propósito, falam os negócios, as histórias que eu falo e tal, exatamente para me instigar a fazer vídeo de resposta e eu me aguento lá, não. Esse assunto eu posso falar, o assunto em si eu acho relevante eu falar, mas... Eu não pedi fazer nada parecido com aquilo. Máximo eu talvez faça um vídeo, eu elaboramos um pouco assim, porque está chegando um nível de ridículo. Eu estou deixando quieto e tal, ignorando, mas está chegando um nível de ridículo esse negócio, da Lacrolândia em cima de animos, que está sem noção demais. É, recomendo um mangá de romance bem longo para mim maratonar. Ahm, eu fiz um top para eu gostar. Talvez devesse, tipo, desaparecer. Esse aqui, nos 10 melhores mangás com muito romance, tem várias obras, tem muitos capítulos. Eu recomendo, tem uma olhada. Já conhece todos? É, não vai me ver por um tempo, prof. Tá, tô ok. Ok, calma. Por que você me volta para cima esse negócio? O que será que aconteceu com a produção de Nanatsu? Alguém pisou no calo do produtor ou brigou com a produção? Gente, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa deve ter acontecido. Porque, nossa senhora. Essa temporada nova é uma surpresa ruim para os fãs. Marco, você anunciou a segunda temporada de Mushoku no final da primeira? Acho que pode sair em 2023, acho. 2023 seria uma boa data. É, o que está achando de Platinum Enter? Eu nem estou acompanhando, eu já sei o que vai acontecer no mangá. É, eu estou odiando o protagonista, ele é muito bobão. Ele se preocupou demais com tudo, muito certinho. É, me indica um anime de romance para maratonar. Deixa eu já falei lá. Vocês e os... Prof, peraí! Eu é. Que isso? É, Marco, estou aqui mais de um ano e escuto você falando de editor desde que entrei. É, pois é, gente. Eu sou aquela gente maluca que adora ser o exército de um homem só, entendeu? Fazer tudo sozinho. Eu consegui delegar o blog, pelo menos. Eu deleguei lá as notícias no blog e eu acabei delegando. Mas eu tenho dificuldade pra caramba de delegar a edição dos meus vídeos. Então, eu sou horrível nisso. Em vez de ir delegando coisas e tal, distribuindo. Porque eu não tenho problema de me pagar o editor. Isso não é um problema. O problema é escolher o editor. Então, em vez de delegando coisas... Parte das coisas que eu faço, eu não consigo. Aí eu fico fazendo tudo e, nossa, eu me mato. Fico sem tempo. Você acha que 86 vai ter nova temporada depois dessa? Está fazendo algum sucesso. Então, tem... Marco, você é rico? Isso depende do ponto de vista. Porque rico pode significar coisas totalmente diferentes pra cada pessoa. Eu me acho, tipo... Um negócio médio, alto. Talvez. Mas, sim, não. Não acho que nem. São pessoas que têm muito mais dinheiro. Um dia, eu estou enxergando. Mas é muito ponto de vista. Porque pra gente, algumas pessoas... Tipo, uma quantidade de dinheiro que pra gente é ridículo. Pra algumas pessoas é ridículo já é ser rico. Então, isso aí é muito de perspectiva de cada um. E contrata pra ser editor. Vamos fazer uns testes. Ser editor, Zé? Fabiano? Fez... O que lá no Beach Park? Ah, mano, tem todos os brinquedos. Todo mundo de pé. Identificação em mão. Eu tenho um vídeo. Eu vou ver se eu posto no Instagram descendo do Insano. No Maron lá. Eu descendo do Insano. O Insano é o maior tubo água do mundo. Deve ser outra. Inspeção de contrapato. O que é que foi? Estou mostrando os membros. Procurei o Insano, depois o Insano é o nome do Tubo Água. Ó, tem um cara que desceu do Insano, mas eu provavelmente vou receber strike direito autoral se eu mostrar. Mas é bem legal. Postei bastante do Parque A4. É, abrir uma empresa pra concorrer com a Panini, vender novas, mangás. Gente, eu já faço coisa demais. Imagina se eu tiver que administrar uma editora. Nossa Senhora, eu prefiro patrocinar uma editora. Tipo, eu pago pra uma editora lançar o que eu quiser. Mas fácil. E a editora vai gostar também. Se eu escolhesse uma editora, seria de um bom. É a única que ainda faz mangás com páginas branquinhas. Papel branquinho. As outras não aderiram àquele papel mijado nojento. E as pessoas que leram mangás continuamente não gostam. Porque até agora eu não vi nada muito. O pessoal não gosta principalmente do final. Voltar com o livro e com o canal secundário. São os meus propósitos maiores. Voltar com o livro e o canal secundário. São minhas prioridades. Por que você não cria um full animator de Hentai? De novo, nós não temos que administrar. Não, não tem nada. Já tem coisa mais pra falar aqui. Que temporada acho que vai ser o Spy X Family do ano que vem? Temporada de abril, provavelmente. Abril ou julho. Quase a segunda temporada, a gente usou como Reviewers. Tem material bastante ainda pra uma nova temporada. Só temos muito medo de dizer. Terrible. Para o Império, a gente é dispensável. Sim. Vocês são. Não! Olha só. Um sabre de luz. Encontrei o Jedi. Esqueceu o vídeo de Castelozão. Quando chegar, Natal vai te dar um prazer voltar pra nossa secundária? Eu espero que sim. Cadê essa nova? O quê? Cadê essa casa nova? Gente, tá no projeto. Ainda nem começou a acontecer. Marcos, somente será rico quando ele bancar alguma temporada. Quando eu tiver dinheiro pra bancar nisso, aí eu realmente vou me considerar rico. Você é rico da felicidade? Eu me gostei de ser feliz. Então, posso dizer assim. Ah, gente. Eu não sou muito fã de collabs. Tem youtubers legais por aí, com certeza. Mas, sei lá. Eu não li com esse negócio de collab. Eu gosto de fazer minhas coisas e tal e ficar nisso. Tinha um youtuber que o pessoal chamava de... Tem ainda, né? Ele existe, mas... Eu achava o nome do canal dele. No caso, a minha cara. Solo Player. Algo assim. Player Solo, né? Player Solo. Porque, tipo... Eu gosto de ficar solo, entendeu? Eu gosto de ficar no meu canal. Só o meu canal e tá de boa. Só fazendo coisas no meu canal. Eu gosto disso. Negócio de gente que adora fazer collab e tal. Com outras pessoas e tudo mais. Eu não li pra isso. Prepara a mente pra quando o Kajunobreza, infelizmente, vir no papel amarelo. É, vai ser triste. Vai ter desabafo de SNK? Eu acho que eu vou esperar o final do anime. Pra ver que o anime tem um final igual àquele horrível do mangá, né? Marco, você já viu? Só tem três episódios e o gráfico totalmente diferente. Ah, sim, já. Já vi isso. É a versão anterior. Teve uma versão anterior aí, antes de sair. A versão que a gente viu, que é a recalchutada. Por assim dizer. Recalchutada ficou meio... Grossero. Marco, qual equipe conseguiria extrair a loucura dos 100 namoradas? Ah, tem várias equipes aí que conseguiriam. Eu não vi as comunicações. Eu sou o Baba Uzi da frente. Eu não vi que a gente está com a gente. Que galera, eu, veidura. Atira nele. Você e eu agora. Voltado ao confirmado. Atira para matar. Atira para matar. Ok. Esqueceu mesmo. Ah, o vídeo de novo. O vídeo de novo eu esqueci. Isso é o de novo. Eu esqueci. Todos os personagens em Iruma. E eu não acho que ela quer dar certo naquele negócio. Eu achei que eu gostei de ficar enrolando e tal. Mas o negócio está avançando no caminho que eu quero. Então, me surpreendeu essa parte. Tem que fazer para mim o jogo bacana. Eu estou devendo. É, devo, não nego, pago. Como é que é? Devo, não nego, pago quando puder. Então, vai sair em algum momento. Marco, vai fazer cosplay de Maid? Pô, a gente está... É uma saída. Se você pudesse escolher só um waifu para amar para sempre, bom seria. Eu não estive treinando com o resto de nós hoje de manhã. Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. É assim que se prepara para morrer. Hostil se aproximando. Alguém? Alguém? Eu sou editor desde 2014. Muito experiente. Algumas coisas para alguns nomes. Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Eu preciso de alguém que goste de ver anime. Porque, tipo, eu faço muitos comentários. E se eu já tinha muito comparado. Eu vou ficar obrigando meu editor a acompanhar um anime. Porque ele nem está lhe acompanhando. Então, seria meio complicado. Tem que ser anime. Eu gosto de ver anime. Bastante anime. Eu gosto de Voicemakers. Eu acho que eu só uso um vídeo deles. Que vocês me mostraram. Criando um romance. Qual é o seu gênero de anime favorito 9? Para ele. Fantasia. Eu gosto de muitos fantasias. Tem muitos fantasias, cara. Muitos fantasias. Muitos fantasias gostam. Na verdade, muitos medívales fantasias. Não podem estar todos mortos. Mas é um mundo medieval de fantasias. Isso é muito mais difícil. Vou terminar esse bolo. Ainda terá visto em Night Red? Terá. Night Red é uma pérola. Eu quase me entendi. Eu vou acabar com você. Eu vou te pegar. Tem uma das melhores direções, na verdade, da temporada, do ano, na verdade. Ei, você é rápida. Qual o seu destino de pedal amanhã? Ah, não sei, vai ter que ser um lugar com pouca lama, né? É, vai ter que ser um lugar externo. Vai ter que ser um lugar externo. Mas... Eu tenho que achar que eu vou ter que pegar uma clipe aqui, porque eu vi muita lama. Porque esse clipe está fechado, não vai dar não de mata. Eu vi muita lama aqui. Deu pra caramba. Deu pra caramba. Deu pra ver você, mano. Bom, gente. É basicamente isso. Já por aqui é live. Obrigado aí que compareceu. Muito bem da like aí. E quem puder aí tem mesmo que não ganhar mais ainda. Quem não puder comparecer aí você já ajuda também. Obrigado. De positivo ao vier por aqui, pode... Bom, é isso. É isso que eu vi vocês no próximo vídeo. Valeu. Obrigado ele. Obrigado você. É isso. O nosso�s vai ser pra lista aí. Ou dá suas coisas. Foi o que ele vai ser pra lista aí. Nossa... É isso que vocês verem lá dentro da lista. Ele vai estar listado ali. Vai ser engraçado. Inimigo! Inimigo aqui! Ah, ok. É um trabalho de seguir. Ele é muito ágil pra mim. Não deixe ele quebrar sua golação, você e eu agora. Não deixe ele. Fala, gente! Voltamos aí com mais uma live de notícias. Teve bastante coisa dessa semana. Continuações, algumas que não eram muito esperadas, pra ser bem honesto. E um anúncio que, olha, eu queria que mais animes fizessem anúncios dessa forma. Foi... Bom, fora isso. Tem bastante trailer aí pra comentar. E, membros... Saiu vídeo novo pra vocês aqui. Mais um compilado aqui, de coisas que eu já recomendei. Pra facilitar pra quem tá entrando e tal, porque tem vídeo pra caramba. Eu tô fazendo compilados agora. Eu botei um aqui embaixo também. Próximo é de outra coisa. Vou colocar em outros temas. Eu tô indo por temas. Bom, ômegas também saiu o vídeo de vocês. E saiu também o vídeo de tier list das criptomoedas. Pros membros novos, ômegas novos. Tem muito ômega entrando. Então, ficam perdidos porque eu não falo de todas as moedas que a gente tá toda segunda. Então, eu vi que a gente tá correndo e aí, eu vi que a gente tá correndo. E aí, eu vi que a gente tá correndo. Quais eu acolhore, mais que eu fiquei, etc. E, aqui, certinho, mas... Tops de cima pra baixo. Então, pra quem tá confuso, dá uma olhada aqui. Para o trem. Tem que sair o vídeo novo dessa semana aqui também. A gente tá bem. Fia 1 e Fia 2 estão voltando. Ah, não! Quero cobertura. Tenho que me mover entre os tipos. Agora! Bom, sai um anúncio que um trem é que... ...mão ali quebrar bril. Serem que essa mega deotado... ...mão ali quebrada, honestamente. Pronto, vamos começar. É, tudo aí? Rápido! Mas... Agora, parece que... ...tô pronto, vai cobrar! A pessoa vai cair dentro da privada. A gente tem que ter um privado tão grande, assim, pra você cair dentro dela. Bom, tem o que descer! Não, não, não! Opa! Ah, isso não é bom. Esse herói aqui também não crê, não dá mal, começa assim. Agora só dá pra subir. Tudo mesmo que eu tô curioso. Olha lá, ele é feio que tu veio com os dele, né? Na história desse, ele já salvou o joelho humano, invasou os demônios. E aí agora... O caminho aí conseguiu ver os seus demônios. Que depois de salvar a humanidade ele não conseguiu nos prender, pra ser um nível de grecia também. E aí sem lugar pra ir, ele acabou se desbandando. Aquele demônio, eles falaram que ele tá me preocupando. Não para! Vamos te pegar assim que der! Eu vou te ensinar! Ah, o que você espera é que ele tem que parar de cagunhação. Se eu iria mangar, então eu não sei o que vai acontecer. Mas é um negócio que muita gente quer ver. O invasor! Vai ser a temporada de progresso. Progresso. Não se cagou. Para o invasor! Mata-se. Volta aí. Caralho inteira, velho. Mais. Mais fração, vocês vão ter parado de cagunhação. Mediana, gente. Mediana baixa. 5% por aí. Ela não precisou nunca. E agora? Bom, vou fazer vários aliados para alimentar a gente dos demônios. A Maô... O trem parou? Mara que seja forte também. Esse negócio do herói que é fortão e a Maô... Ah, não, o cara da poupinha. Alô, de forte. Sai, 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 sai. Não, não, não. Não pode ser bom. Isso aqui também. Não sei que ele encwam. Ah, cara de cofre. Peraí, parece que ele enfreve no quarto. Peraí... Não, não sei lá. Não pode ser bom. Não sei que isso aqui também. Uou, isso aqui é intelectual. Ah, cara de cofre. Peraí, a gente pode quitar no quarto... É, ela mandando camisola e foi lá acordar ela. Olha, agora! Depois! Ah, por que você nunca fez um vídeo das... Eu falei da primeira temporada de morro. Eu acho que não acho que é isso. É uma temporada de morro. 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 Eu não gostei. Eu gostava mais da primeira temporada. É, mas não é ruim. Segunda temporada não é ruim. Só gostei mais da primeira. O novo filme de Nanato está se saindo bem em relação à bilheteria? Não que eu saiba. Bom, essa Maô falou um negócio estranho. Ela deu uma prova, mas nada. A Maô é a boazinha. Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, Padawan? Alguém que eu matei, talvez? Ah, vamos ver aí. Deve ter romance entre o protagonista e a Maô, tá descarado. Só que uma coisa interessante é que pelo visual... Esse cara aqui tá idêntico ao personagem que... Não, não, não. Olha os brancos. Olha os Zayn. É... Ratanakumao-sama. Tá idêntico ao protagonista de Ratanakumao-sama nessa imagem. Ops. Vamos ver como é que vai ser essa linha. Tá longe ainda. É pra abrir o sol. Esse é esse só, gente. Deve ter uma coisa que eu falei. Eles mostrando bastante coisa aqui que não é pre-made, não. Isso aqui é tipo uma coisa pronta. Já. Então, isso aqui tem cara que tem uns dois, três deputados prontos já. Então, quando estrear tem a conta do Krolo. Interessante, né? Tem umas cavas assim de aninhos. Melhor do que vencer. Mas quando vai ter uma procurada de Overlord. Ano que vem. É algum momento. Tem uma data aí. Mais uma análise de Moshoku Tensei. Gente, eu tô comentando semanalmente. Moshoku Tensei. O que vocês querem mais? Eu vou comentar agora o preview do próximo episódio de Moshoku Tensei. Que saiu semana. Eu vou comentar também. O que vocês querem mais? Eu falei da primeira temporada inteira. É quase episodicamente. Toda semana. Ai, na segunda temporada eu falei de novo. E tal. Acho que isso é difícil. Tô falando ainda semanalmente agora. Meu Deus. Então. Eu vou comentar mais o que. Bom, eu fiz um vídeo da última semana que eu comparei. No caso, aquele anime do assassino. Com o Moshoku Tensei. Então, nossa senhora. Tem conteúdo pra caramba de Moshoku Tensei no canal. Falta. Se você mais, você só vai me ligar. Porque... Nossa, Marcos. Só fala de Moshoku Tensei. É bom. Vou seguir aqui. Eita. Próximo. Pô, vai colocar nessa garota loura aqui. Ela vira tudo no Japão. Vai todo mundo jogar no jogo. Eita. Sobe a bordo. Eita. Eita. Até o Space dessa ficou gigante no jogo. Todo mundo ficou embora, galera. No jogo. Porque eles eram igual. A aparência ficou replicada. O que que é isso? Essa velha fica engraçada. Eita. Aperte. Eita. O que é isso? Pode ser. Pode ser. De nada. Entrape. O que é isso? Eu tenho ele. O que é isso? É isso? Nós somos burเอas. Os regimentos a primeira vez em que vai ser. É isso? Ela faz toda a vida inteira, o cara deu um treco, né? O cara deu um treco aqui, então nada demais. Vamos lá. Ahn, não serve se tem um trailer da segunda temporada. Isso é muito tão popular assim, mas... Tem uma temporada, cara. Meia popular, pelo menos. Tá legal, desliga essa coisa e senta aí. Pô, Max, é spoiler! Sinto muito, é um trailer da segunda temporada. Vai ter spoilers da primeira, não tem o que fazer, não. Então, no final da primeira, ele se beija. Demorou até morar da inteira. Dois episódios. Então, fica curioso, que agora eles, teoricamente, começaram a namorar, né? Então, fica curioso o que vai acontecer. Como é que vai rolar esse namoro deles e tal? Porque são dois malucos. Os cientistas aqui são dois loidões. Então, como é que vai ser esse namoro maluco deles? Precisou mais um casal, inclusive. E essa mulher aqui... E o outro cara, cadê? Ela é de ca... Ela usa força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho, que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo o que tem. Capitão. Defina o curso para Bogana. Ah, tá. Enquanto isso, tente descansar. Vai, é seguro. Por hora. Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você tava falando dormindo. Doidão. Cara, aqui. Então tem mais um casal que vai ser apresentado essa temporada. Eu não entendi nada. Tipo, eles estão vendo algum dado maluco e eles querem testar alguma coisa. Porque no final, olha lá. Olha lá. Eles agarram lá e vão tentar fazer alguma coisa. Mais um experimento maluco deles. Mas não é preciso que eles estejam lá morando pra valer agora. Eles se beijaram no final da primeira temporada. Então tem que andar esse bagulho. É sério. Não é muito popular. Esse trailer não tem quase ninguém que viu. Também que saiu hoje então. Mesmo assim é pouco. Bom. Seguindo. Qual o healer? Qual é o healer? Qual é o healer maluco? Uma healer maluca, né? Que fica xingando os outros. Olha, foca nessa healer aqui e num cavaleiro. Ela fica auxiliando. E ela vive xingando ele, pedindo pra ele te implorar por um healing. Ela tem uma personalidade meio sádica. Não, é o cavaleiro que fica com ela, tolerando ela. Essa música eu compus. Anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Como é que você sabe? Eu já fui uma Jedi. Mas não sou mais. Então eu te conheço? Não. Mas conheci seu mestre. Jaro Tapau. Ele foi mesmo um guardião da república. Ele foi um herói. Olha. Aconteceu uma coisa comigo no espurco. Parece engraçado. Tipo, pode ser engraçado. Mas ela é uma healer meio inútil. É o que dá em tempo. Inclusive tem uma parte meio doida. Quando eu medito, se eu abaixo a guarda, eu perco o controle. Como se eu voltasse ao momento que... Você sobreviveu, Kao. E não está sozinho. Não mais. Nós estamos chegando ao nosso destino. Esperava no Máquinas. Que Kṛṣṇa se torne ao nosso destino. Questa pessoa é só um grande ataque. Que pena menos que eu venha com a guarda, eu tenho que ser um buraco. Esse anime estreia em um momento de 2022, parece que tem uns dois, três episódios prontos. É estranho anunciar pra janeiro, não é? Ah, esse anime! Meu Deus, eu tô tremendo esse anime. Meu Deus, eu já tô rindo antes, velho, porque eu vi já e é muito engraçado. Mas é preciso alguém forte na força pra passar no seu teste. Esse anime é desse cara aqui, e esse foi pro mundo de fantasia. Esse, eu tô falando esse, não tá errado. Pô, Mark, aquele negócio de não binário, não não é não binário não, gente. É que ele foi transformado em mulher, era um homem. Falarei mais do meu plano depois que chegar à câmara. Mas, até lá, tem alguém aqui que deveria conhecer? Eram esses dois aqui, tá vendo? Eram os melhores amigos aí no mundo deles. Na terra, no caso. Aí, os dois foram jogados em um mundo de fantasia, e a deusa transformou um deles. Virou uma garotinha. Olha lá. E o problema é que ela ficou com... Olha lá. Ele olha pra ela, pô, ficou bonitinha. Aí, ele olha pra ela, e ela olha pra ele e pensa, Nossa, como ele é legal. Então, tipo, ela tá sentindo atraída por ele, aparentemente. Olha lá. Aí, eles se tocam. Mas o quê? Como eu tô ligando pro meu melhor amigo e tal. Então, vai ter umas piadas com isso, aparentemente. É, aqui olha eles na terra. Eu não entendi a deusa censurada. Eu acho que ela deve usar pouca roupa ou algo assim. Tá censurada dessa forma que o YouTube não dá ruim. Não parece muito natural, né? Ficar assim. Eu creio que seja uma censura, porque ela não deve usar nada. Deve ficar... Tá só com o cabelo em cima aqui. É o famoso cabelo mágico. No Pronto Online, teve uma mulher que ficou pelada o anime inteiro. Tipo, duas temporadas. Então, até a altura disso. Mas, por uma temporada inteira, ela peladona lá. Só com os cabelos protegendo. Os cabelos mágicos. E ela lutava ainda, hein? Bom, eu acho que isso aqui é uma censura. Feito só pro YouTube mesmo. Nossa senhora, isso aqui. Crente! É um animal bonitinho, tá fofinho. Nossa, parece um alien. Pô, o cara é poderoso. Essa cena aqui ficou ótima também. Parece que vai ser engraçado aqui. Peraí, você conhece o Jedi? O que sabe? Olha, ele... Peraí! Acaba conquistado por ela ali, em algum momento. Valeu! Olha lá, e se tocam de novo. Que no caso, não é o melhor amigo dele. Essa aqui foi ótima. Essa cena aqui ficou muito engraçada. Essa é a câmera que a série falou. Quem eu tenho que encontrar, ele tá esperando ali. Ah, eu vou ver isso com certeza. Tá parecendo muito engraçado. Ah, eu vou ver isso com certeza. Tá parecendo muito engraçado. A missão deles é derrotar o Maô. Ele só vai poder voltar ao normal, a aparência normal dele, depois deles derrotarem o Maô. Então eles partem nesse mundo em busca de derrotar o Maô. Parece engraçado esse anime. Janeiro de 2022. Próxima temporada aí. Bom, Freak Angels é uma animação do Grunt Hole aí, que vai estrear em algum momento em 2022 e ganha um trailer. Ele é uma espécie de X-Men, esse negócio. Do lado para cima da esquerda, eles podem ver canais romanticos que vão huhu. Você vai está puisquinde de uma forma intervia, deve ter algum corpo maior. E ele também pode arredondar. Que joga esse cenário? Uma zebra ficou ruim! Preciso atravessar esse poço. Que era um anime original do Grunt Hole, inclusive. Esse anime está me lembrando mais, eu diria, que aqueles modelos de animação americana do que animação japonesa. Não está mal feito, mas dá aquele negócio primoroso, tipo, com o seu bando e algo parecido também, não é? É mediano a animação. Mas parece que tem bastante ação, um bando de poderes psíquicos aí, que é um negócio que muita gente curte. Fazer em parar balas. Não sei se ele é forte. Tá bom, mas eu quero dar uma olhada em uma coisa por aqui. Essa animação é uma da primorosa, não tem coisa que dizer, eu vou se soltar. Que lugar é esse? Bom, mas nem tem data ainda, tem que aguardar. Ah, é baseado em uma graphic novel. Porque a gente fala, ah, talvez que era o anime original, mas é baseado em uma graphic novel. Nunca podia ouvir falar dessa graphic novel. Interessante. Bom. Kingdom teve uma quarta temporada anunciada e não vai ser o último anúncio que eu vou fazer nesse vídeo. Tem várias aulas. E está para abril de 2022, por quem disse a obra aí. Vamos querer um reboot, mas reboot não vai rolar, não. Um reboot, gente. Tá com seu P. Destiny. A abertura chegou a 1 milhão de visualizações, mas ainda chegou um pouco mais. 1. 1. 2. 1. 3. 5. Opa, mais um Omega-in. Bem-vindo ao Omega-Vida. Espero que gostem. Ainda consigo sentir a animação dele. Porque ninguém tá saindo, só tá aumentando o número de homens O pessoal fica me perguntando, inclusive, desse negócio de homens Ô, Marcos, será que vale a pena e tal? Olha, gente Testa Se 200 reais é muito pra você fazer um teste desse, eu não tô muito Você não vai ter dinheiro pra investir, pra ganhar dinheiro pra caramba Então É um negócio pra quem tem um pouquinho de dinheiro guardado Obviamente, não é pra quem Tipo, soa pra conseguir 200 reais pra pagar isso Aí você não vai ter dinheiro pra investir, né Mas quem tá na dúvida, testa Se você não gostar, você sai Se o pessoal tá ficando, provavelmente, tá gostando Do lucro que tá tendo Das dicas que eu tô dando lá Toda semana Então, é um negócio muito óbvio, na verdade, se você não está na dúvida E tal, testa uma semana, testa um mês Se você achar ruim, você sai Obviamente, eu vou querer fazer um bom trabalho Porque senão as pessoas vão sair depois de um mês Em vez de ficarem Bom, Kimetsu Quarto episódio, foi odiado, mas Vai ter o terceiro episódio dessa semana Então, se você não tem ideia Longe, hein Sem ser essa semana Semana que vem É, 38 de outubro Tá certo Esse semana, semana que vem Tá longe Então Vai ser odiado aí Devido ao negócio As eleições japonesas Tanto demais, não Até porque é riquete, por enquanto É meio que um riquete Já julgo Não faz muita diferença Mas vai demorar Não, não, eu já ia ter um intervalinho De uma semana Sem nada Até começar a parte 2 Com um novo arco Então agora não vai ter mais intervalo Não vai mudar grande coisa No cronograma, não Bom, Kimetsu já Moviu um trilhão de ienes Na economia japonesa Tipo, 50 bilhões de reais Olha o livro dessa bagagem Kimetsu sozinho Conseguiu 50 bilhões de reais Economia Seiken Gakuen no Maken Foi anunciado em um anime É uma light novel Uma light novel Será que eu ganho um strike Propaganda pra vocês Uma dúvida que eu tenho Strike pro propaganda Seria a parte muito engraçada Bom É uma O Que ficou Por causa Não é selada a palavra Mas Deixa eu ver qual a palavra usar Ele ficou em bernação Bernação mágica Por um ano Aí despertou aí Só que ele despertou No corpo de um cara mais novo Tipo, num garoto mais jovem Só que ele é forte pra caramba Eu vi a pau pra caramba E aí encontrou essa garota aí Juntando contra criaturas Nesse mundo E resolveu se juntar ela Numa escola de magia Com essa garota aí E é bonitona Porque cabelo branco Faltou só olho vermelho Ele não poderia ser mais velho Tipo, a idade dela Ele é tipo 13 Ela parece uns 17 Mais ou menos isso, né Chutando idades É difícil chutar idades Em animação Até ilustrações ele fez Ele pode ter 15 Já vi gente Com uma aparência Mas eu prefiro Que os dois tivessem aparências Mais Primeiro a gente tem que ter Um jeito de sair daqui Que os dois tivessem aparência Mais próxima Mas não muda nada Porque vai ter romance Entre os dois Até porque ele tem a mente De um cara mais velho Ele é um maô lá Que sei lá quantos mil anos de idade Então Ele tá num corpo jovem só Então sim Vai ter romance entre os dois Tá descarado E vai ter mais um mando de mulher Nessa obra Mas essa é a principal Isso eu já li sobre Essa aqui é a principal De cabelo branco Parece até quase a irmã dela O cabelo é muito parecido E bom Só quem gosta de uma Overpower aí Com bastante luta E uma waifu De cabelo branco Pessoal que Não tá acostumado Como um dos animes Deve achar estranho Até a gente achando Cabelo branco legal né Pô O cara gosta de velha Bem Não A Daenerys A Daenerys De Game of Thrones De cabelo branco O pessoal achava legal Não Tua curto isso também Game of Thrones Tinha uma mulher De cabelo branco Bom Teve 52 mil visualizações Então Popular não Essa obra Interessante A arte é muito bonita Chamativa né Bom Guardemos aí a estreia Fica legal O Mob Psycho Aparece na terceira temporada Uma surpresa ainda Não tem Apertado Mas Deve ser Vamos voar um golo aqui Uma parte interessante Que a gente Provavelmente não sabe É que essa Deve ser a última temporada Com isso O mangá já foi finalizado Faz um tempo A gente poderia não ter acabado Parece que essas vinhas Levam pra algum lugar Espero que aguentem Na segunda temporada Se ruxassem muito Não ruxaram E aí A probabilidade Tá alta E agora fecharem Na terceira temporada Porque dá certinho Se você olhar o material original Se você ver a divisão Que eles usaram nos episódios Dá certinho pra acabar O anime Nessa nova temporada E até o final do mangá Eu acho que vou Vai ser a finalização Aí Legal que a gente vai ter Começo bem feio Vai ter fechado Todo o material original É raro isso acontecer Bem raro Acontecer isso Então bem legal isso Anunciado em uma terceira temporada De móveis Pro ano que vem Obviamente Mas não tem uma data específica Só O momento do ano que vem Eu acredito A única notícia ruim É que trocaram o diretor É É um novo diretor aí Vai pegar É um diretor de episódio Que eu me lembro Deixa eu pegar a fonte aqui Do redator Às vezes tem a mania De Deixa eu ver É É É muito importante É muito importante É muito diferente Ser o diretor daquele Bora Olha que É Informação de que Tá aqui no dia Se é um novo diretor Que é Boom Stray Dogs E Skaid Não Skaid Tinha uma diretora E Boom Stray Dogs É outro Tudo bem que isso aqui Foi e arrumeu também Eu não revisei Eu devia ter revisado Esse texto dele Eu deixei passar Isso aqui Agora que eu olhei Que eu achei estranho Mas Não é o diretor De Boom Stray Dogs E Skaid Até porque são diretores diferentes É o diretor de episódio Ou seja Ele nunca dirigiu nada sozinho Isso não é bom Beleza Vamos tentar outra vez É um diretor top pra caramba É um diretor de Decadence Death Parade É um cara Top da primeira temporada De Mob Da segunda Tá bom É um diretor Que nunca dirigiu nada sozinho Então Pode subir aí É bom? Não Não é legal não Mas Esse diretor aqui Vai continuar como supervisor Do projeto Diretor executivo E aí Como chegou aqui? Pode amenizar Porque ele vai dar pelo menos Uma ajuda na coisa Não se lembra? Eu nunca conheci Um diretor geral Por esse aqui Acho que você tem razão Mas tudo bem Vai ter uma nova temporada E se eu tiver ruim A troca de diretor Você deve pelo menos Ter um final fechado Aí pra cima Olha um baú Será que o Jedi Ia ligar se a gente Levar um suprimento? É Doobland Saga Tem anúncio De filme Mais uma continuação Aí Então vai ter continuação Mas em formato de filme Eu não vou botar o trailer Porque o trailer é coisa de maluco Esse trailer é completamente doido E é live action e tal Eu nem entendi o contexto Desse negócio direito Pra ser honesto É bom Mas já tá anunciado aí Pra quem gostou Do Doobland Saga O Shoku Tensei Ganhou uma prévia Do 15º episódio Basicamente tá mostrando Um pouquinho do cotidiano Deles aí Nessa Nessa vila E a Elis Vestida a caráter Da vila Dos bestiais Ou dos Demi-humanos Alguns chamam assim Bom Alguns acham que esse episódio Magical Mas vai ter um pouquinho De ação aparentemente A Daire está chorando Por algum motivo Que a gente não sabe Para que explique E A animação Continua bacana Coreografia bacana Aí de treinamento Estão treinando obviamente Não é luta pra valer Mas A animação Continua Bem legal Nesse sentido E eles indo embora Da vila Só que No mangá É muito, muito rápido Essa parte da vila O cara pula E eu acho É pouquíssimas páginas Que o cara gasta nisso Aqui eles vão gastar Um pouquinho mais de tempo Aparentemente Então Tô em dúvida Se vão gastar metade Do episódio nisso Vou gastar quase todo O episódio nisso E só no final Eles vão embora Porque aí Realmente esse episódio Seria o final Do volume 4 Mas essa parte Não é tão relevante Pra eles gastarem Tanto tempo Então eu preferia Que avançasse mais rápido Pra próxima parte Que é mais interessante Tem plot e tal Vamos ver o que eles vão fazer Mas Talvez já peguem O começo aí Do próximo volume Que é o volume 5 Da Light 9 Mas uma coisa interessante Que muita gente Não sabe Essas personagens aqui São bem relevantes Essa aqui Vai ser relevante Na parte 2 da história Essas duas aqui Vão ser bem relevantes Na parte 2 da história Eu não posso falar Eu não posso falar Porque e tal Explicar Mas talvez Estão gastando Mais tempo nisso Porque o mangá Não gasta muito O mangá é muito rápido Nessa parte da floresta Então Talvez eles estejam Gastando mais tempo Exatamente Pra o pessoal Lembrar depois Desses personagens Mais à frente Na história Numa segunda temporada O pessoal se ligar Essa parte aí Com a segunda temporada Porque senão O pessoal aí Vai parecer estranho Não consigo chegar até ali Temos que achar Um outro caminho Essas personagens Aparecendo aí O pessoal dizendo Ah, tipo Daquele local lá Do mangá Que apareceu no mangá Ou na Light 9 O pessoal Onde? Eu não lembro Vamos ver aí Mas Parece um episódio Mais calmo em geral Não parece um episódio Climático Nada parecido não Deixa eu guardar Bom Taxiope Também ganhou um crujú No próximo episódio Que vai ter ação também Onde você vai? Esse cara aqui Parece que está Lando em cima do protagonista Está muito descarado Isso E tipo A cara dele está Óbvio E a cara do protagonista Está óbvio Bom A impressão que dá É que ele está Ensinando o protagonista Aproveitando o deserto Aqui está ensinando Para ele como Lutar Tipo Usar as habilidades E tal Da garota E das dele também Porque ele já está Está acabando a energia Dele aqui Olha Esse é um vermelho Guardando em cima dele No processo Aparentemente Aqui também A luta se transformou Então Aqui Então Vai ter luta também Esse episódio Todo episódio tem ação Nesse anime Impressionante Então O meio está transformado Ali Vai ter mais Guardemos Não parece um episódio Tão climático Tão impactante Mas vai ter ação Bom Bom Yokozu Teve o anúncio Aí O pessoal Estava Esperando Sim Então Anúncio Anúncio É Na segunda Feira Vamos ver Como vai ser O outro anúncio Alguns Acho que vai ser Uma terceira temporada Da Light Já vai acabar E vai anunciar Uma terceira temporada É possível Mas pode ser outra coisa Alguns ainda acham que vai ser anime Tá difícil ter certeza de alguma coisa Mas por enquanto O que anunciaram é só O mangá aí da segunda temporada Da Light Nove Uma adaptação em mangá Da segunda temporada da Light Nove Quando a gente nem gosta Da adaptação em mangá É verdade Porque o protagonista É bomzinho demais Alguns acham ele bonzinho demais Só que no anime Ele é frio demais Também Na Light Nove Ele é o meio termo Você pega o do mangá Você pega a versão do anime Ele mistura E aí você tem a versão do Light Nove No anime O cara Deixaram ele muito mais frio Do que ele é Muito mais frio E inexpressivo Do que ele é na Light Nove Então nenhuma das duas versões É fiel A do mangá Não é tão fiel E a do anime Também não é tão fiel É meio complicado Quem quer reboot de Okozo Olha Sinto muito Se tiver reboot mesmo Vai demorar mais Só daqui a uns 5 anos Sei lá Quando tem reboot Eles deixam mais tempo Mas Uma nova temporada Seria possível Ah Mas fizeram cagada Na primeira temporada Dá pra fazer uns ajustes lá Mas não dá pra mudar Completamente A personalidade do protagonista Ficaria bem estranho Eu não sei assim Bom Vamos lá Seguindo Mais um anúncio Anunciaram Uma segunda temporada Pra Nagatoro-san Eles não esperavam Por essa Confirmada aí O anime tá voltando Não tem uma data ainda Mas Somente algum momento Do ano que vem E anunciaram também Uma data Pra Kaguyasama 3 Pra abril de 2022 Mas o mais legal Foi como anunciaram Isso tá relativo ao título Desse vídeo Da Tumblr E eu achei muito legal Eles fizeram um episódio Foi tipo uma mini OVA Que soltaram no YouTube De graça Pra todo mundo ver Até que quase um milhão Visualizações Eles soltaram Basicamente uma mini OVA Que até é muito Muito engraçado Deles vendo o mangá E tal Tipo começando A discutir Sobre o negócio De mangá E tudo mais E aí Começa uma discussão De quem é o Otaku E tudo mais Tipo xingando um ao outro De ser otaku Começa mó O mó bullying Com o outro lá E é muito engraçado Tipo coisa de maluco Aqui Esse episódio Tô comendo muito A dar uma olhada Tá em alguns locais Já legendado Esse episódio Legendado em português Então Ficou muito Mas muito engraçado Esse episódio Tá Hilário demais Então Eu achei muito bacana Que fizeram isso Pra só no final Confirmarem Eles confirmam As entrelinhas Então fiquem felizes E tal Que vai ter uma terceira temporada Seu anime Que você gosta E tudo mais Ou seja Eles vão É O anime de cagou É só vai ter terceira temporada Tá vendo alguma coisa aí Mas é aquela quebra Da quadra parede Então Muito legal Ele ficou falando E tudo mais Aí no final Confirma só a data Que vai ser em abril Mas muito bacana Esse episódio Eu queria que mais A gente já tivesse Mas Faz um mini episódio De 5 minutos 10 minutos Pra anunciar alguma coisa Anunciar uma nova temporada Anunciar Quando vai ser a nova temporada Algo assim Mas Eu queria mais legal Ver mais animes Fazendo isso Eu nunca tinha visto Um anime soltar Uma mini over de 10 minutos Só pra anunciar Uma data Ah vai ser em abril Ah vai ser em abril Uma nova temporada Legal pra caramba Isso Eu queria ver mais animes Fazendo esse tipo de coisa Cagou esse filme Muito legal Mas E a staff realmente Parece gostar muito De adaptar A obra Parece gostar muito Da obra Eu queria ver mais animes Fazendo esse tipo de coisa Agora vamos começar aí Os mangás Mais vendidos Membros Já podem ir fazendo aí Perguntas Depois eu passo 30 minutos Né Tem 25 minutos Já podem ir botando perguntas aí É bom que tem bandas Perguntas acumuladas Eu vou respondendo Em linha rapidinho Então Membros Aqui do Discord O que que é isso? Tempo parado Nossa Já podem ir botando as perguntas Aí começando Bom Minuto Kaiça Primeiro aí Consegui Com persistência E a força ao meu lado Enquanto alguns animes Depois Só tava lembrando De uns truques Tem um boost violento Continua um boost Por muito tempo Que o Jutsu Meio que deu uma esfriada Depois E acabou ali Quer dizer Inicialmente assim que acabou Foi bem Mas Depois Pode me mostrar o atalho de novo? Então as vendas Ele já chegou a equiparar com vendas A Equiparado com One Piece Em vendas Agora já tá bem abaixo Agora ele fecha aí Uns Mil e Um milhão e Quinhentos Seiscentos Mas ele tinha chegado a dois milhões Mas eu dei uma quedinha aí Na falta de animes Eu creio que vamos fazer mais Nossa Mas acho que óbvio Que vai ter novo animes Mas interessante De qualquer forma Mas temos Legal O Takoi Último volume aí Saindo Animes Vai andando bem Chama atenção Nesses animes Que vendem bem Do nada Ah é um show Ah tá Eu já falei desse show A arte dele é linda Pra caramba Chama atenção A arte Que eu vi as capas dele As capas são Um Ah é uma mulher Que se casa Ah tá Lembrei desse Acabei de lembrar Dessas notas É uma mulher Que se casa Com um general Que é temido E tal O pessoal pensa Tudo que ele é frio Pra caramba E tudo mais Mas na verdade Ele não é uma pessoa Tão ruim Quanto Vendem ele Tá vendendo bem Pra caramba Lancei de um filme Pô Marco Por que não é um anime Ah anime é difícil Gente É anime show É cada vez mais raro Por alguém que conhecia Isso aqui é uma light novel Eu acho que originalmente Eu já tô vendo Mais obras aí Voltadas ao público feminino Ganhar anime Que são light novels Chances sim Tô vendendo bem pra caramba O mangá Bom Watashi no Shio Mais um Meu Deus Tem edição especial ainda Então Uou 200 mil na abertura Tá estreando O volume 3 Com mais de 200 mil Unidades vendidas Caramba Uou Vale dizer que alguns Tão achando A arte diferente É que um é a arte do mangá E o outro é a arte da light novel São duas artes diferentes Light novel e mangá Mas o mangá Tá vendendo pra caramba E o denunciar no anime Mais na frente não Vendendo muito Nossa Bom Tudo louco Vai ter anime aí Já Tem gente que vende também Aqui também Canojo Fraquinha Mangá Mangá De canojo Tá atrativa a capa Né Youtube Isso aqui é um biquíni Biquíni Não Desmonetiza Por um biquíni Pelo amor de Deus É um biquíni Olha lá Não existe roupa íntima Você pode desistir Mas isso aqui é Descaradamente um biquíni Ela tá com a bola de praia Viu Tem até provas Eu tenho que me defender Um negócio Senão o Youtube É meio doido agora Desmonetiza por nada Mas é Atrativa a capa Com certeza É Então Essa capa atrativa Não fez tanto efeito Porque pelo menos Na primeira semana Não vendeu tanto não Vendeu aí só 33 mil unidades Vamos ver se na próxima Vende mais An Kawaii Da Que Janai 70k Mais ou menos Trigatos no Lion Vendendo bem pra caramba 400k Nossa Nossa A venda Isso é especial De botar quieto Minha volume 11 Ahn Canojo Loco Canojo Nossa Fraquíssima As vendas Meu anime Não ajudou em nada Pelo jeito As vendas Interessante Esse é o Eizouca É Nossa Não vende bem também Eizouca Vende bem mal Pra quem é Pelo menos A semana Black Clover Ataca Do Black Clover A gente teve Um prolongamento Grande até Passou um bom tempo E Não conseguiu Um boost nas vendas Vende muito mal Tipo Tá cheio de obra Que nem teve anime Vende muito mais que ele Vendas muito fracas Não consegue chegar a 200 Em unidade Impressionante O Black Clover Vem de mal Caramba Aqui eu fico muito curiosidade Em termos de comparação Pra quem entra no vídeo Não manja Hino Academia Vende 500 mil unidades Pro boludo Então eu vou adotar A Hino Academia É muito popular É mas Hino Academia Vende menos Do biólogo Tipo Vamos ver se tem Cajun Number 8 Aqui ó Esse aqui é novo Dan Dadan Dan Dadan Acabou de estrear E já tá vendendo 100 mil unidades Tipo Volume 2 Acabou de estrear na Jump Já tá vendendo 100 mil unidades Acabou de estrear Deixa eu ver uma outra coisa E Cajun Number 8 Tá no volume 4 Cajun Number 8 700k 700 mil unidades vendidas Volume 4 Cajun Number 8 É da mesma editura É da Jump também Jump Mais Eu elogio pra caramba Esse Cajun Number 8 Eu adoro É Mas por exemplo Dark Clover Já tá no volume 30 aí Tá um tempão Teve anime longo pra caramba E tal Vendendo 130k Entendeu? Tá levando uma lavada De obras novas Cajun Number 8 Nouragami também caiu Bastante as vendas Bastante É Massimo Novel Gear Opa Mais membros aí Mais membros ômegas Bem vindo aí Patricio Só falar Patricio O nome do que eu começo Porque o começo é Gian Gian É um gênio pagano Não sei como se pronuncia Espero que goste aí Das vantagens do óbvio Sore Demo Aí Fracas vendas também Nossa Tá cheio de vendas fracas Essa capa aqui Vai ser bem atrativa Não é Eu iria Já vou chegar nessa aqui Agora Na hora Pra ir em janela Só que o Revengers Tá acabando o boost também Depois que acabou o anime Tá Aquejando o boost Mas eles estão estudando A DUN Vendendo bem A gente pode ter anime Bom Será que ele é o anime lá Que vai ter nova temporada Terceira temporada Essa capa aqui Tá chamando a atenção Pra cara Não consegue Taca bem Esse é o da namorada Cool Vai ter anime Já anunciaram Boa staff inclusive Nuragami aí Uma nova capa Nuragami Então ele Vai Olha eu falei Que essa capa Ia chamar a atenção Não chama a atenção Essa capa É a capa de índex Aí volume 25 Como é que é? Tá eu sei É do biquíni Chamar mais Mas isso também Os olhos Que é comigo Isso também Ah Essa aqui é a capa Daquele Não Que é Cadê o 3 Aqui Ah Isso tá bonito Então Ah não Agora eu tô curioso Eu vou Não quero passar a informação Errada aqui não Agora eu tenho que pesquisar Se isso aqui é um mangá Uma lá de valores Eu acho que é um mangá Gosto aqui é um mangá Eu acho que é um mangá Eu realmente resolvo O que? Não tem fandom pra você não Confia Tá chegando Oh my God Não É, não tem mais informações agora, não tem mais informações. Novel, sabe? Ah sim, agora sim. Não falei besteira, que bom. Bom, é uma novel, tem adaptação pra mangá, tá vendendo horrores. Ok, e último volume aí de Otakoi. Fiz feliz aí esse casal aqui. É tão legal esse casal aqui, você torce muito por eles. Tem um anime, pra quem não sabe, tem um anime aí. Mas tem outro anime que ele é muito legal. Inclusive tá sendo publicado no Brasil. Nível de curiosidade. Oh, a capa aí. Oh, Marcelo. Tá errado aqui. Tem aquela coisa do loco. Botou Cardcaperos aqui, não. Cardcaperos é esse. Dois. A Carta. Oh, eu e o Hohkern. Cara, a capa dessa... Dessa... Dessa aqui parece... Fire Force, tá parecendo uma revista. The Fight. Dois homens lutam pelo orgulho. E pelo mundo. Isso não é um jogo, ok, está parecendo uma capa de revista aqui, bem curioso o modo que ele fez essa capa, isso aí, bom gente, é isso, agora vamos para perguntas e respostas Tem que me invocar para eu responder, tem que botar isso aqui na frente Marco, acho que Tact vai fechar o anime com 12 episódios, acho, geralmente fecha Pode deixar até uma pontinha para ter mais, mas a história principal deve ser fechada Eu acredito, pelo menos, Marco, já leu o SSS Class Suicide Hunter? Já Tem dois mangás com esse nome parecido, já recomendei para os membros, acho que já recomendei para vocês Você, o Matheus, é dos Estados Unidos, botou em dólar, mas eu acho que já fiz um vídeo sobre ele, com a certeza Ah, isso aqui, você botou o vídeo antes, né? Olhem isso, tipo, isso é coisa de maluco Vamos ver se dá para aumentar aqui Ah, tem amor à minha vida, mas o cara é, tipo, é coragem 10 barra 10, nossa senhora, insano demais esse negócio aqui Eu até passei o vídeo inteiro aqui, talvez eu ganhe um extract, sei lá, mas, nossa, legal demais, fantástico E aí